Fala galera do YouTube, beleza? Boa noite, como é que tá? Bom, esse vídeo é um videozinho rápido, mais pra agradecer o pessoal que tá se inscrevendo no canal. Realmente, tô num salto muito grande de inscrições aí no último mês. Nós estamos hoje com quase 800 inscritos no canal. E é basicamente pra agradecer vocês realmente a participação aí no canal. E eu queria aproveitar e fazer também, lançar aqui um novo vídeo, né? Então o que nós vamos fazer? Já que a gente tem 700 e poucas pessoas inscritas no canal, acho que a gente consegue isso rapidamente. Vai depender de você que tá assistindo aí. Eu vou fazer um vídeo essa semana de prótese dentária. Você vê que eu tô fazendo o vídeo das máscaras e tal, tá ficando bacana pra caramba. Mas eu quero fazer uma também de prótese dentária e fazendo com material fácil. Material de fácil acesso, sim, como vocês veem por aí. Meus vídeos sempre com... mostrando material barato e tal. Então a prótese é mais ou menos semelhante a essa aqui. Essa aqui eu acabei de fazer hoje. Eu gastei cerca de uns 5 horas pra fazer essa prótese aqui. Ela é simples, foi meu primeiro teste. Eu acho que a próxima que eu fiz ela vai ficar melhor. Porque essa aqui, como eu digo sempre nos meus vídeos, é tentativa e erro. E o resultado ficou bem bacana, velho. Eu fiz ela bem barramada assim mesmo, bem espojada. E você vê que muda o futuro ambiente da pessoa, né? Então, olha só. Mas eu vou colocar a prótese. Dê joinha nesse vídeo. Favorita esse vídeo. Se você estiver assistindo no Facebook, você divulga aí nas comunidades que envolve aí... Porque quando esse vídeo atingir mil views, a gente vai lançar, então, o vídeo ensinando a fazer uma prótese dessa que você tem em casa. Beleza? Vou usar em Halloween, zoar com os amigos, o que você quiser. Beleza? Favorita esse vídeo aí, mané? Qual é? Ó. Mil views, hein? Mil views. Tô esperando, hein? Falou! Tchau, 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 tchau.